Conheci o Cacazo em 1978, durante a temporada de shows do disco Camaleão do Edu Lobo, onde o Edu tinha composto várias canções com Cacazo. E nessa temporada, que foi no Teatro Casa Grande, eu conheci pessoalmente Cacazo. Já admirava o Cacazo como letrista, conhecia alguns trabalhos dele com Sueli Costa, principalmente. E nessa temporada tive a oportunidade de conhecê-lo e ficamos amigos muito rapidamente. Cacazo tinha um jeito tranquilo, uma certa timidez, eu também, mas ele tinha um espírito agregador. Ele era uma pessoa muito culta e uma visão muito particular da vida. E, quando falava, ficávamos admirando. Tinha uma fala muito tranquila, muito calma. E isso fez com que a gente se aproximasse. Eu me identifiquei muito, quase que instantaneamente, com aquela personalidade, aquela forma de se expressar e tal. E isso gerou, acabou gerando parcerias. Eu fiz coisas que começamos a compor um pouco mais adiante. Inclusive, o meu primeiro disco solo, que é o Fonte da Vida, o título é uma canção do Cacazo. Ali tem, acho que, duas ou três músicas em parceria com o Cacazo. Não fizemos, não compusemos muita coisa, mas coisas que são muito preciosas, que eu considero. Assim, para mim, ter o Cacazo como letrista, como parceiro em algumas canções me dá um orgulho enorme. E saudade, claro. A gente tinha, me lembro dos encontros na casa, no apartamento que ele morava em Copacabana, que era quase como um clube. A gente se encontrava ali, na maioria das vezes, num horário pouco depois do almoço, no início da tarde, e a conversa rolava direto, até à noite, às vezes, até às madrugadas. Íamos, às vezes, para os bares. E lembro de encontrar também esses encontros vespertinos, assim, com, às vezes, Paulinho Jobim estava junto, Nelson Ângelo, Novelli, Cláudio Nutt. E era isso, era um tempo de muita diversão, de muita criação. A gente se divertia e trabalhava, fazia música. E as músicas que fiz com o Cacazo, acho que, imagino, quase certeza que todas as que fizemos juntos, estávamos juntos mesmo, não tinha coisa de mandar uma letra, ou ele me mandar uma letra ou eu mandar uma fita, não, era fazendo junto. Às vezes, claro, completava ali uma ideia um pouco depois, em casa e tal, mas muita coisa sendo criada junto. E era um momento também que a gente fazia música, eu, pelo menos, e Cláudio Nutt, a gente fazia música quase que o dia inteiro. E, quando nos encontrávamos, conversávamos bastante, a gente ria, era divertido, mas mostrava as coisas que estavam fazendo. Então, isso inspirava o que a gente ouvia ali, o Nelsinho mostrando uma música, novele. Então, isso inspirava a gente também. A gente ia para casa com vontade de fazer mais. Mas, enfim, tem recordações muito divertidas e tranquilas. Não lembro de ter passado nenhum momento de tensão, de discussões. Não, a gente conversava. Claro, como éramos... A gente foi ficando mais próximos, mais íntimos com o passar do tempo. Então, as dificuldades da vida a gente trocava também, colocava na mesa. E era uma forma também de a gente se ajudar, de ter um conforto. Mas o Cacaso sempre foi inspirador para todos nós. Para todos nós que tivemos o privilégio de estar junto com ele, de conviver com ele. Ele inspirava muito, porque tinha uma... Era muito amoroso, muito afetuoso, e aquele talento incontestável. Então, isso, para mim, falando por mim, que estava ali no início da minha história, da minha caminhada profissional, ter convivido com o Cacaso, ter feito música com o Cacaso, e ter conversado com o Cacaso, ter ouvido, poder ter escutado tantas histórias, tanta coisa bonita que ele dizia. Isso tudo é um privilégio. Eu guardo com muito carinho. Uma pena que não deu tempo de a gente fazer mais coisas. Tenho certeza que, se ele estivesse por aí, a gente teria feito, trabalhado mais juntos. Mas eu tenho uma passagem com o Cacaso que eu guardo com muito carinho, que foi quando ficou pronto esse livro, que até a capa já não existe mais, se desfez, que é o Mar de Mineiro. Quando ficou... Eu estava, por acaso, eu estava lá na casa dele e, quando ligaram da gráfica, dizendo que o livro estava pronto, fomos lá, então. Fui junto com ele para buscar. E esse exemplar, quando ele... Foi o primeiro exemplar que ele pegou para conferir como estava e tal. são uma reunião aqui, alguns poemas e algumas letras de música. E ele fez essa dedicatória que eu até hoje me emociono e vou ler aqui. Para o Zé Renato, primeiro a ver, primeiro a merecer, com o carinho eterno do parceiro, entre parênteses, aprendiz, ser, ponto. Ele bota entre parênteses, vulgo ser, ponto. Beijos. 5 de novembro, 5 de 11 de 82. Aqui essa dedicatória do meu querido amigo. E nesse livro tem uma música, porque eu vou... Eu vou cantar agora. Uma música que, depois, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que sim, que acabamos fazendo depois. Quer dizer, ele publicou o poema aqui e depois ele fez até uma alteração em um dos versos. E... Uma canção que eu tenho um carinho enorme, chama-se Das Dores. E... E...